Sinceramente, imaginei que a sessão de hoje houvesse mais pronunciamentos acerca dos acontecimentos de ontem. Afinal de contas, isso aqui é um parlamento que ainda é, na construção da estrutura democrática do país, um dos esteios da democracia. E um parlamentar achar normal o conteúdo dos atos do 7 de setembro é a mesma coisa que chegar nesta tribuna, deputado Tchê, e pedir o fechamento da Assembleia. Eu não sou daqueles que subestima, que procura diminuir a mobilização dos convertidos nos atos golpistas de ontem, não. Sou daqueles que considera que o presidente da República levou os seus devotos às ruas, em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Não vou me apegar e nem me ater às contas. Acho que foram atos representativos, mas não foram atos democráticos. A bandeira principal, ali, não foi discutir os problemas do Brasil, no 7 de setembro. A bandeira principal foi o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Aliás, foi uma deputada federal do Estado do Arco que leu só um pedaço da faixa. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a gravidade do momento que nós estamos vivendo precisa estar presente entre nós. Porque o momento é delicado. O Brasil iniciou o dia com mobilizações e terminou o dia com o presidente da República mais isolado do ponto de vista político. Isolado do ponto de vista político. Os convertidos, certamente, me contestarão. Mas ontem, terminou o governo do Bolsonaro. Hoje, começou a contabilização do aprofundamento da crise, da crise econômica. Veja a repercussão nas bolsas de valores hoje. O aprofundamento da crise dentro dos judiciários e dentro do comércio nacional. Os tucanos, deputado Cadim Ergo Fim, saíram de novo ontem e já colocaram reunião para decidir pelo epítimo de Bolsonaro. V. Exª vai ter uma dificuldade enorme de eu debater esse assunto aqui no plenário da Assembleia. O PSD de Kassab, que tem uma grande bancada no Senado e da República, uma grande bancada, inclusive, preside o Senado e da República, e, portanto, preside o Congresso Nacional, anunciou a posição ontem. Por solidariedade, idem. Olha só o milagre do isolamento político. O DEM, deputado Bistene, juntamente com o PSL, assinaram nota conjunta. Olha só o milagre do isolamento político, da incapacidade de juntar o país, de dar normalidade à nação, de estar tranquilidade à governança que tem o presidente da República. Não se governa no conflito permanente. Aliás, quem governa foge do conflito. São os oposicionistas que tentam provocar, instigar e fastigar o governo. Isso é diferente. Ele provoca a crise. Por quê? Porque ele é a crise. A crise não se resolverá sem a remoção do presidente da República. O impeachment, que estava fora de época, fora de moda e fora da pauta, voltou à pauta ontem. Olha a capacidade de quem está governando o Brasil. Trouxe para a pauta o impeachment. E, portanto, trouxe para a pauta a instabilidade política. Vamos ter daqui a pouco, e devemos, e devemos já, já deve começar a circular, pronunciamento... ... 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